1, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 31, 30, 32, 31, 32, 32, 33, 32, 43, 4, 50, 37, 32, 44, 53, 45, 41, 33, 33, 35, 34, 44, 45, 54, 55, 47, 33, 34, 48, 84, 58, 34. É só fazer uma linha pequena. Fazer uma linha pequena? Já se invocos, tô lindos em sério. Se inscreva e deixe seu like se gostou do vídeo. Tá gostando do projeto? Se você curtir o que ver no jogo, considere fazer um pagamento para remover os anúncios. Você estará ajudando a equipe a produzir mais conteúdo legal e jogará sem aquelas propagandas chatas no celular. Tudo o que temos no jogo é graças aos nossos apoiadores. Cenário, partes complexas da programação, câmbio manual, os últimos ônibus que foram adicionados. Aplausos 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 Muzir Aplausos 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 Vamos lá. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Chor de bola, florinha. Entrada traseira. Fui.